Aí, como eu era muito bonzinho, o coronel, na época, pegou e me jogou nas relações públicas, que era o P5. Onde eu tive a honra de trabalhar com um grande, hoje eu digo, um grande amigo, irmão, a gente se dá bem até hoje, que ele se aposentou, o coronel Abraão, Abraão Matias da Silva. Esse foi, nós dois fomos um ícone no Batalhão da Rota, porque nós criamos o adesivo da Rota, o chaveiro da Rota, o selo do correio da Rota, inclusive teve participação do coronel Telhada e a revistinha da Rota, da Mônica. A revistinha da Mônica também? Com Maurício de Souza. Olha só, pessoal, essa história aqui é importante. Todo mundo conhece o Maurício de Souza, que é o criador de Cebolinha, da Mônica. Me chamam assim também de Maurício de Souza, porque eu crio alguns personagens. E aí, o que acontece? A gente está aqui com o Pires, e ele foi um dos idealizadores dessa revistinha da Mônica. Fala um pouquinho como é que é essa revistinha, Pires. Era gostoso, porque nós do Pires, era uma equipe gostosa de trabalhar, então a gente tinha muita amizade em São Paulo. E com o Maurício de Souza, porra, tinha que ir lá, não, coloca isso, coloca aquilo e tal, e fomos criando a revistinha. Criava com praça, oficiais, com os desenhos que tinha lá. Isso. Aí depois levamos para a educação na escola, para mostrar para as crianças o que é a rota, o que é a polícia. Olha que legal, hein? Isso não tinha preço, as crianças, Elias, pessoal, adorava. Imagina. Eu tenho umas duas revistinhas dessas aí. Ah, você tem? Tenho, tenho. Então, e... Também sou criador de personagens da rota. Não, Cebolinha, né? É, se você falar sargento, você vai me botar na roubada. É. Então, melhor não. Então, era gostoso, porque algumas equipes saíam para ir para as escolas. As crianças vibravam. Imagina. Sabe, recebiam uma revistinha, o pessoal da rota e tal. E muitos, né? Eu posso dizer, eu acho que muitos que foram daquela época, que sentiram as palestras nossas, vieram para a Polícia Militar. Sabe? E isso é gostoso. Você chegar e falar, pô, eu vi o senhor, então hoje eu sou policial. Olha que legal. Isso é muito gratificante, né? Mas aí não tem preço. Não tem preço, Elias. Eu sei. Eu também, de vez em quando, nas ruas, assim, o pessoal para, me cumprimenta. Pô, você que faz os vídeos da rota, pô, você que faz os vídeos da Romu, também é uma satisfação muito grande, né? Não tem preço. É. Eu sei como que é. É muito bacana. Saí em quanto e quanto tempo? Foram muitas que foram criadas, mais ou menos? Muitas. E era o próprio Maurício de Souza que... O próprio Maurício de Souza. Quer dizer, era um padrão só. Sim. Mas a produção, meu, foi de perdida de vista. Nossa. Eu tenho, acho que, dois exemplares dessa revistinha. E é bem bacana. Pessoal, eu vou tentar colocar, um outro dia, essa revistinha aí do Maurício de Souza, onde ele criava personagens da rota para levar para as crianças, para as escolas. E as pessoas também me chamam de Maurício de Souza, mas isso é um assunto para outra história, para outra ocasião. Então, saía com uma certa frequência, não? Saía. Saía, né? Às vezes, num dia, saía três, quatro, cinco equipes para algumas escolas. Entendi. Ah, então, as próprias equipes... Isso, que dava palestra, explicava o que era a polícia para as crianças. Levava a revistinha. E para os adolescentes, qual que era a finalidade naquela época? Tinha muito trote. Então, gente, se vocês ligarem de casa, vai bater um número lá, a viatura vai lá. É aquela historinha que você sabe, né? E parou. Parou, o cupom ficou, que era muito trote. Imagino, né? E sempre nessa, de uma viatura sair para dar palestra, sempre cruzava com o bicho, né? Sim. Sim. E tudo, Ilia Júnior.